O vídeo hoje é removendo a maquiagem. É difícil remover a maquiagem, Julia? Não, não é difícil. Eu uso esse lencinho úmido da Balena com água termal. Ele já é úmido, né? Mas eu banho mais ainda com água termal pra ele ficar mais molhadinho e passo removendo. Primeiro eu tiro os cílios, os olhos e começo a remoção da maquiagem. É importante remover bem a maquiagem dos olhos e do rosto pra evitar o envelhecimento precoce da pele, né? Mas também tem que saber como remover, né? Sem agredir demais a pele. Principalmente essa região dos olhos aqui, que é sensível. Por isso que eu gosto de deixar bem molhadinho, porque quanto mais molhadinho, é mais fácil de sair a maquiagem dos olhos sem agredir tanto essa região. Tá vendo? Não tô botando muita força, não. Tô saindo fácil. Porque a nossa pele é muito sensível e precisa de muito cuidado. Vamos limpar o outro olho. E depois que eu utilizo o lenço umedecido, o que é que eu faço? Eu lavo o rosto. Um sabonete líquido, da La Roche, você também. E passo no esfoliante. Bom, agora eu vou lavar o rosto e volto e volto pra mostrar a vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar o produto que eu vou usar pra lavar. É esse aqui, da La Roche, eu passei. E vou esfoliar da Colistar. Vou usar esse esfoliante da Colistar. Vamos lá. Volto já. Então, pessoal, voltei. Tô com o rosto molhado. Agora eu vou enxugar aqui. Um sugo dando essas batidinhas, sem esfregar, pra pele não ficar irritada, né? E em seguida eu vou passar o hidratante. Pronto. Muito fácil limpar a pele, entendeu? Só que o importante, é muito importante lavar a pele, porque só com lencinho não é suficiente, tá? Então, é bom realmente lavar depois, tá? Agora eu vou passar o hidratante pra área dos olhos. Todos os meus produtos são da La Roche Possei. Agora eu vou passar o da área dos olhos, dos olhos, não, do rosto. Espalho bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E dê o joinha, tá? Se inscreva no canal e acompanhe todos os outros vídeos, que tem muitos vídeos que eu vou publicar com dicas aqui pra vocês, tá? Da área de maquiagem, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus.